Olha quem tá de volta na tela do Shop TV, é R-Cell, é a loja em acessórios da cidade, porque tem um preço bem diferenciado da concorrência. E volta trazendo uma super promoção até o dia 10 de abril. Ó, você tem que conferir, quem vai contar pra você essa super promoção em capinhas é o Lucas, conta pra gente. É isso mesmo gente, venha pra R-Cell, venha prestigiar nossas novidades, são capas, lançamento para tudo quanto é gosto. Capas de silicone bem macias, molinhas, capas de pedraria, carteira, acrílica, com várias estampas de acordo com o seu gosto. Peças bem sofisticadas, olha, a promoção é a seguinte, compre uma película e uma capinha e ganhe 20% de desconto. Lembrando que são novidades, tá bom? E não é ponta de estoque. Modelos como os capas de anti-impacto, silicone que é mais macia e tem menos chances de estragar o seu celular, se possivelmente ele cair. A gente tem que anunciar pra você que assiste Shop TV também, que a R-Cell é uma autorizada da Claro. Preste atenção, faça planos a partir de R$ 34,99 e... Navegue ilimitado nas suas redes sociais, gente, converse à vontade com família, amigos, ilimitado, sem se preocupar em ficar sem internet no final do mês. É ilimitado na Claro. Adorei essa promoção, gente, sem consumir os seus dados e créditos. Então vem logo pra R-Cell, que fica na Avenida Brasil T5, do ladinho do Banco do Brasil, número 612, também tem a segunda unidade da R-Cell Celulares, na Avenida Marechal Ondon, no 2 de Abril, ao lado da Ângela. R-Cell Celulares, é novidade e é promoção.